Nos últimos meses o preço do camarão vem chamando a atenção dos consumidores que a escassez no Ceará, maior produtor do crustáceo, fez o preço subir até mesmo para os produtores aqui do Rio Grande do Norte. Entenda por quê. O aumento foi causado pela mancha branca, doença que mata os camarões e reduziu a produção do crustáceo no Ceará. Com isso, os compradores passaram a importar mais o produto do Rio Grande do Norte e com a grande procura o preço subiu. Este criador de camarão afirma que as técnicas já estão sendo estudadas para combater o vírus que mata o animal, mas não causa prejuízos ao homem. A exploração hiperintensiva ou superintensiva, ela requer, logicamente, investimentos. Investimentos que grande parte dos produtores, principalmente médios, pequenos e microprodutores, não terão condições de fazer. Então, só as empresas maiores poderão fazer esses investimentos. As outras ferramentas que nós estamos colocando sempre em discussão são combates com químicos que eu não concordo muito, são rações novas com ingredientes que possam auxiliar a vitalidade do animal, combatendo assim a possibilidade de invasão de uma doença. André é gerente de um frigorífico, responsável por abastecer 80% da demanda do camarão consumido na região sudeste. Para driblar o aumento, foi preciso muito diálogo com os clientes. Estamos fazendo um serviço de terceirização da mão de obra, onde a gente faz um aponte entre o consumidor final e o produtor. Então, com isso, nós não temos a carga efetiva diretamente da compra da matéria-prima. Então, com isso, está conseguindo fazer com que a gente consiga também fomentar a indústria. E, paralelo a isso, a gente consegue também fazer parcerias com grandes produtores, que nos dá prazos menos, prazos menores, que não causam tanto impacto ao nosso fluxo de caixa, ao nosso financeiro. Os empresários estão otimistas e acreditam que 2017 vai trazer preços menos salgados para esse prato típico da culinária potiguar. Obrigado. Obrigado.